Amigos que acompanham o canal John Drones, sempre agradecido por estarmos juntos. Hoje estamos na cidade de Tanquinho, na Bahia, e iremos fazer um passeio aéreo mostrando a cidade para que vocês conheçam em detalhes. Logo que chegamos em Tanquinho, nos chama a atenção a beleza desse lindo morro, que já se tornou um cartão postal, que foi batizado como o Monte da Emancipação, em homenagem à emancipação política do município, que aconteceu no ano de 1958, e é, sem dúvida, uma das mais belas elevações rochosas da região. Sempre agradecido pelo seu joinha, aquele like, se inscrevendo no nosso canal, caso não seja inscrito, e ativando o sininho, deixe ele marcado, vocês serão avisados dos nossos novos vídeos. Na descrição do vídeo, deixaremos o link aonde adquirimos esse drone, caso vocês estejam interessados. No censo de 2013, a população de Tanquinho era estimada em 8.510 habitantes. O município fica a cerca de 150 quilômetros de Salvador e em torno de apenas 36 quilômetros do município de Feira de Santana. E tem como principal via de acesso a BR-324, que dá acesso à região norte. Estamos nos aproximando da Praça Principal, onde fica a Igreja Matriz. E vamos aqui ao nosso passeio, tentar mostrar o máximo da cidade de Tanquinho. Não vou detalhar muito, assim, na nossa narração, porque eu não conheço muito bem a cidade, né, nos seus detalhes. Mas vejo que aí é o estádio, o estádio municipal aí, o estádio da cidade. E vamos aí dando um giro, gente. Se vocês quiserem deixar nos comentários, falar da cidade, será muito bom para que a gente possa conhecer ainda mais, né. E vamos nós aí para o nosso passeio aéreo na cidade de Tanquinho, na Bahia. O canal John Drones, além de imagens, nós gostamos muito de falar sobre a história das cidades que visitamos. E segundo a história, há cerca de um século e meio, tropeiros que comercializavam gêneros alimentícios entre Jacobina e Cachoeira, costumavam fazer uma parada para descansar, né, à margem de uma nascente conhecida como Tanquinho do Gonzaga, distante dois quilômetros da atual sede do município. Mas, em uma das secas que, periodicamente, castigavam a região, o Tanquinho do Gonzaga secou e os tropeiros tiveram que mudar o percurso que era feito por trás do monte, passando a ser feito pela frente do mesmo, onde descobriram uma nascente que denominaram apenas de Tanquinho. Este local passou a ser o novo ponto de encontro e pousada dos tropeiros. E que, com o passar do tempo, foi se povoando e, por volta de 1870, já contava com cerca de 15 casas. Mas, gostamos muito de falar, assim, sobre a história, né, isso nos faz reviver o passado e, muitas vezes, não sabemos, né, as origens de onde começamos, mas o Canal de Ondrones procura mostrar para vocês que é um dos nossos objetivos. No final do nosso vídeo, deixaremos os links do voo que fizemos até a parte superior do morro, mostrando em detalhes e a visão que você teria se estivesse lá em cima. Vale muito a pena. E também deixaremos o link das imagens da cidade de Santa Bárbara, que fizemos esse mesmo trabalho. Pois é, meus amigos, estamos chegando aqui ao nosso ponto de decolagem. Quero muito agradecer a todos que acompanham o nosso canal. Se puder, sempre dá aquele joinha, aquele like, né, se inscrever no nosso canal. Ajuda muito a continuarmos com esse trabalho. Ativa o sininho, é só clicar nele, ele vai mudar de cor, vai ficar um pouco mais escuro. E vocês irão receber notificações avisando nossos novos vídeos. Agradecer a companhia sempre agradável aí do amigo Isaac e esposa, da minha esposa Selma, né, que estava junto nesse voo, nesse trabalho que fizemos. E agradecer a todos que nos acompanham, um forte abraço, obrigado a todos e até o nosso próximo encontro. Encontro E agradecer a todos e até o próximo encontro.